Kamaru Usman e Kobe Covington se enfrentaram mais uma vez, dessa vez na luta principal do UFC 268 e o resultado foi praticamente o mesmo. Kamaru Usman venceu de novo, só que dessa vez por decisão. E é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, né? Então, vamos lá. Como que rolou essa luta, né? Ela rolou praticamente igual a outra, rolou a maior parte do tempo na trocação, só que dessa vez tivemos algumas coisinhas diferentes. Tivemos o Kobe Covington tentando uma vez ou outra a luta agarrada, tentando derrubar, não com muito sucesso, mas tentou. Ele tentou 11 vezes aplicar a queda, não conseguiu nenhuma vez. O Kamaru tentou só uma vez e conseguiu, né? E a gente teve ali o Kobe Covington no começo dessa luta, um pouco perdido na distância, enquanto o Kamaru se encontrou rápido na distância. Então, primeiro ali, segundo round, a gente teve o Kamaru conectando muito mais golpes, né? O Kobe Covington perdido, parecia que a luta ia ser mais fácil até do que a outra, só que com o passar do tempo ali, o Kobe Covington começou a se encontrar, começou a gostar da luta. Teve momentos, inclusive, que ele conectou golpes limpos que o Kamaru chegou a sentir. Então, começou a ficar um pouco mais parelho ali a luta e ali, pro final da luta, ali pro quinto round, o Kobe Covington começou realmente a gostar da luta, então foi deixando a luta mais interessante, né? Parecia no começo que ia ser um monólogo, que o Kobe tava meio perdido, meio desligado, enfim. Não tava se encontrando, mas depois ele realmente começou a dar uma apertada ali. Então, como previsto, assim como foi na primeira luta, uma luta dura, essa foi, de novo, uma luta complicada. A gente teve dois juízes marcando 3x2 pro Kamaru, né? 48x47. E a gente teve um juiz marcando 49x46. Eu concordo ali com 48x47, pra vocês verem como a luta foi dura, né? Eu acho que se o Kobe tivesse se encontrado na distância um pouco antes, poderia até ter vencido essa luta, né? Então, o Kamaru chegou a tomar um esporro ou outro ali do corner, porque acho que se empolgava ali e acabava dando uma brecha ou outra. Os dois são caras realmente muito duros. Eu já tinha falado aqui, né, que pra mim o Kobe Covington é o cara que mais se aproxima do nível do Kamaru. E lembrando, o Kamaru não é só o atual campeão, ele é o número um peso por peso. O Kobe Covington pode ser o cara que fala besteira e tal. Ele tava com menos frequência de lutas até que o Kamaru, mas esse cara é muito duro. O Kobe Covington, assim, não tem como não ser fã do atleta Kobe Covington. Pode não gostar do personagem dele, pode não gostar dele mesmo, enfim. Mas o Kobe Covington atleta é um cara excepcional, o cara é muito bom. Ele tomou um atraso, como eu falei no começo da luta, demorou pra se encontrar. Mas depois ele conseguiu ter excelentes momentos de balançar o Kamaru Usman. Então, assim, realmente é um cara espetacular o Kobe Covington. Mais uma vez tentou o cinturão, não conseguiu. E o Kamaru mantém aí a sequência de vitórias, mantém o cinturão, vem fazendo história. Já é o melhor peso por peso e, pelo jeito, é um cara aí que vai continuar dando dor de cabeça pra quem tá ali no meio médio, né? Tem nomes novos chegando, o que é legal, já que o Kamaru já venceu um monte que tá por ali. Então, vamos ficar de olho aí no futuro, mas foi uma luta que eu gostei bastante. Fechou com chave de ouro aí esse card, né? Mais um card que no papel tava espetacular e na hora de assistir também foi show de bola. Então, essa é mais uma luta que, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. No geral, pra trazer aqui os números pra vocês, resumindo bastante, bem rápido, Kamaru Usman conectou na luta inteira 123 golpes significativos e o Kobe Covington 107. A precisão foi parecida, o Kamaru com 41%, o Kobe com 38% e a gente teve ali, como eu tinha dito antes, né? Algumas quedas aplicadas pelo Kamaru Usman, algumas não, uma queda aplicada pelo Kamaru Usman e algumas tentativas pelo lado do Kobe Covington, que ele tentou 11 quedas e não derrubou nenhuma vez, né? Tivemos alguns golpes ali no chão, aplicados pelo Kamaru, quando eles foram pro chão e etc. Enfim, uma luta bem legal. O controle também, o tempo de controle ali dos dois foi parecida. A luta, como eu disse, começou desequilibrada, mas depois acabou ali realmente se equilibrando, né? E no final da luta, eles se cumprimentaram, parece que ali meio que amenizaram aquele clima de rivalidade e tal. E eu gostei, né? Eu gostei da luta. Durante a luta teve aquelas trocas de olhares ali, durante os rounds, meio que se provocando, o Kobe dando risada em alguns momentos na luta, né? Dando aquela provocada, aquele jogo mental que faz parte. Então eu gostei aí do show, né? Foi mais uma luta que, na minha opinião, foi um show vitória merecida do Kamaru e vamos ficar de olho nas próximas lutas dos dois. Eu espero que o Kobe Covington fique mais em atividade, né? Ele é um baita lutador, ele não pode ficar há tanto tempo sem lutar, né? Eu acho que ele tem que ficar em atividade. Talvez, inclusive, se tivesse mais em atividade, ele poderia ter se saído melhor ainda, né? Vai saber. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você achou dessa luta? Kamaru Usman continua campeão. Pode quebrar recordes, mais recordes, né? Aí pela frente. Então comenta aqui o que você achou de tudo isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou.